Fala amigos e amigas, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje iremos falar de instalação de antena digital muita gente tá fazendo instalação errada aí e toda hora fica perguntando aqui Jamil mas isso daqui não sei o que e só pelo resumo que vocês deixam aqui nos comentários eu já sei que é problema de instalação mas pena que eu não posso responder todo mundo muitas pessoas deixam os comentários um ou outro eu consigo responder mas eu não consigo responder todo mundo que às vezes eu tô em serviço eu tô fazendo outra coisa por isso que eu vou fazer um vídeo que quem quiser saber vai ver o vídeo hoje então se você tiver tendo algum problema aí na sua antena digital aí deixe esse vídeo até o final para você ver que às vezes uma coisa que eu falo aqui já pode resolver o seu problema aí beleza mas antes não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o celular que isso vai ajudar muito no crescimento do canal mais canal crescer mais dicas boas como essa vocês terão Bom pessoal só lembrando para você que tá com problema de antena digital aí tá tendo sorteio lá no Instagram do canal é isso mesmo é só você seguir o Instagram do canal curtir a foto oficial e marcar um seu amigo nos comentários quanto mais amigos você marcar mais chance você tem de ganhar e sabe o que que você pode ganhar uma antena digital turbo de 35 dBi um conversor digital e um kit de divisor e conector totalmente grátis eu irei enviar aí para sua casa o frete é grátis para qualquer lugar do Brasil beleza então corre lá já tem um Instagram se você não tiver já tem um Instagram e vai participar do nosso sorteio para você ganhar esse incrível kit beleza bom pessoal o que que acontece aí bom pessoal o que que acontece aí na sua instalação ainda sua casa muitas pessoas fazem a instalação do jeito errado né pessoal pensa que é só jogar jogar ela não tem dado lá antena lá já é que vai funcionar não pessoal existe algumas coisas que você pode fazer para melhorar tem gente que joga lá e funciona né mas você pode melhorar isso pode vamos melhorar aí vai depender de você eu vou falar aqui o que é que você pode melhorar você quiser fazer aí é um problema seu beleza então vamos aí pessoal o que que acontece né pela digital a instalação jeito correto de você fazer uma instalação dela normalmente quando você compra uma antena digital ela vem com aquele ferrinho é um ferrinho bem pequenininho assim vamos falar uns 30 40 cm né você prender ele na parede e colocar a anteninha tá errado isso aí tem que comprar aquele suporte que você encaixa ele na parede e um cano de dois a três metros de altura é isso mesmo tem que deixar ela bem alta porque a irradiação né a frequência que chega na sua antena se o telhado estiver muito próximo ele pode criar um espelho né e esse espelho acaba atrapalhando a recepção da sua antena desse sinal então acaba atrapalhando então você tem que deixar sempre o mais alto possível do seu seu telhado aqui ela alta tá bom e outra coisa sua antena tem que estar apontado para a antena transmissora a sua antena transmissora é aqui né sei lá no norte tem que apontar para o norte né você tem que ver aí eu tenho um vídeo aqui ensinando a fazer isso não sei achando que está sua antena transmissora aí na sua região você tá captando o melhor sinal outra coisa também que ajuda bastante aí e você é tentar não apontar essa antena para a parede mesmo se uma antena transmissora for aqui né vou falar aqui ó sei lá o sul aqui tiver um paredão aqui tenta tirar um pouquinho desse paredão né vamos imaginar como que é que funciona a antena do wi-fi tendo wi-fi ele tá mandando a irradiação tá mandando a mais frequência seu celular chegar no seu celular só para você que conectar a internet correto então você tá aqui pegou uma parede que que acontece ele atravessa a parede atravessa mas lá já chega um sinal mais fraco correto então é a mesma coisa se você apontar sua antena para uma parede ele vai atravessar mas vai perder a força entendeu então correto é você sempre usar uma antena boa né eu sempre falo que a antena de 18 dpi né as logo logo é muito boa para você usar eu adoro as logo né mas dependendo desses locais né você tem que usar essa bichona aqui ó tá tá essa daqui é uma antena turbo né de 35 dpi o que que acontece você consegue enviar mais longe esse sinal o fabricante indica que ela é de 70 quilômetros eu nunca testei como eu sempre falei eu cheguei até uns 40 quilômetros usar ela funcionou muito bem ela é de 35 dpi então ela consegue mandar muito mais longe o sinal e né lembrando também que as pessoas precisam entender que essa antena aqui de 35 dpi ela é amplificada né então mas o que que acontece ela amplifica o sinal mas sua região precisa ter o sinal que adianta você não tem o sinal você vai amplificar o que se você não tem sinal né então só região precisa ter então é na loja jh a gente tem ela para vender né que a loja oficial aqui do canal tem ela para vender mas você tem que tomar esses cuidados que às vezes as pessoas né quando você é um caso desse jeito tem o pessoal falando assim ah é eu quero captar a rede vida um negócio assim rede vida então esses canais aí eu não lembro qual que é agora eu falei na sua região tem não e como você quer captar um sinal que não tem não tem na sua região aí fica difícil né então você tem que ver se na sua região tem esse sinal aí se tiver vai captar não tiver peço desculpa para você porque não tem como também né ele fabricar um sinal para você tá tá recebendo isso daí outra coisa também que você tem que ficar esperto são no tipo de conexões você vai usar né esse quadro aqui ele simplifica muito são tudo divisores originais né tenta sempre trocar de marca boa roland divisor aquários para eletrônica são tudo equipamentos divisores preparado para antena digital eu tenho um vídeo aqui que eu mostro um divisor pirata e um divisor original como é dentro dentro dele só para você entender um é vazio dentro o outro é cheio de equipamentos eletrônica cheio de coisinhas para melhorar o seu sinal o outro é vazio é é só um conector que é o positivo que liga em todos assim bom então aquilo não vai resolver seu problema aquilo ali vai piorar o seu sistema aí então se você tá tendo um problema aí na sua instalação aí né não contando sobre então verifique verifique sua instalação verifique os conectores estão presos corretamente né muitas pessoas deixam aquele conector né com a com a malha tudo para fora né aquela marca só coloca o conector e fica um monte de malha para fora e não sei o que ele dá muito pau só tem que fazer um conector bonitinho eu tenho um vídeo aqui ensinando como faz conector meu se você pegar a playlist aqui de antena digital se você não conseguir arrumar o seu televisor você tá devagar demais eu tenho um vídeo aqui para tudo então conectorzinho bonitinho divisorzinho antena apontado por lado certo tirando da parede né dois metros de altura três metros eu duvido que você parar um final de semana para eu vou resolver minha antena você resolve só com essa dica aqui que eu dei aqui beleza você sair procurando mais você vai resolver do seu vizinho você vai resolver do seu pai na frente beleza então é isso pessoal espero que vocês estão gostar desse vídeo se gostou deixe seu like não se esqueça de inscrever se for novo tá tem sorteio lá no Instagram do canal não se esqueça depois vai falar aqui que eu não avisei todos os vídeos aqui eu tô avisando em então depois não vem falar eu quero participar não deu tempo você tem um mês todo aí o sorteio é só dia 5 do 4 dia 5 de abril em não vai ser no domingo às 17 horas tá bom então você tem esse mês ainda todo ainda tá se inscrever no sorteio e ganhar esse incrível aqui beleza então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo valeu tchau tchau